Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Diógenes e estou aqui com mais um vídeo sobre Forex. Bom, nos vídeos anteriores, a gente se tratou, eu mostrei para vocês um pouco a respeito de como se identifica uma tendência, certo? De como se identifica e como se visualiza a saúde da tendência, em que estágio que a tendência se encontra. Também falamos a importância das médias de 50 e da média de 100. Também fizemos um breve estudo a respeito do comportamento do preço dentro de uma tendência, como que ele deve ser, certo? Topo, fundo, cada vez mais alto e etc e tal. E agora eu queria entrar um pouco mais na parte fundamental de ser um trader. Não se trata apenas, para ser um trader, não se trata apenas de ser um trader técnico. Você não pode ser apenas analista. Ah, vou analisar esse par apenas do ponto de vista técnico, certo? Porque algumas vezes você acaba tomando prejuízo de graça, unicamente por não se informar ou por não saber exatamente o que está acontecendo dentro do mercado. Então é importante você se manter informado sempre. Manter informado a respeito das notícias, a respeito das políticas monetárias de cada país em questão. E é importante você saber quando que vai sair alguma notícia para o mercado. Bom, o que que movimenta o mercado? O que movimenta as moedas é principalmente a lei de oferta e procura, certo? Quando existe muita gente querendo comprar o par, o preço sobe. Quando existe muita gente querendo vender o par, o preço do par cai. O preço, certo? O preço da moeda. Agora, existe uma coisa dentro do mercado que se chama expectativa. Ok. Vamos supor que os Estados Unidos está para lançar um dado econômico a respeito da sua taxa de desemprego. Isso cria uma certa expectativa dentro do mercado. E as pessoas tendem a reagir de alguma certa forma quando elas estão esperando por um dado econômico importante como esse, que seria, por exemplo, a mudança da taxa de desemprego nos Estados Unidos, a quantidade de desemprego, certo? Então, essa expectativa cria um certo ambiente, às vezes até um pouco hostil, dentro do ambiente que é ser um trader. Por quê? Essa expectativa de notícias dentro do mercado cria exatamente esse clima de expectativa. E quando as pessoas, quando sai, quando sai essa notícia, esse dado econômico que as pessoas estão esperando, o mercado tende a reagir de uma forma um pouco brusca. Ok? E isso é muito importante a gente ter em conta. Porque se a gente não tiver em conta as notícias que estão para sair para o par na questão, a gente, muitas das vezes, a gente pode acabar entrando em uma posição que, tecnicamente, ou seja, tecnicamente tem tudo para dar certo, mas, fundamentalmente, existe uma notícia que está para sair e, como a gente não estava ciente dessa notícia, a gente entrou e a notícia mudou totalmente o cenário e a gente acabou perdendo dinheiro de bobeira, por dizer de uma maneira. Ok? Então, é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Bom, as notícias, diariamente, existem, de segunda a sexta, existem notícias para praticamente todos os pares. Ok? Geralmente, são notícias relacionadas a dados do governo e etc. E esses dados, eles trazem um retrato para a gente, bastante seguro, bastante fiel, de como que está a economia daquele país em questão. Por exemplo, se nós temos o dólar, ok? Vocês sabem que o par de moedas é composto por duas moedas, senão, chamaria par, né? Mas vamos lá, o dólar, se vai ter uma notícia importante que vai trazer um dado econômico mostrando a mudança na taxa de desemprego dos Estados Unidos. Com certeza, o mercado inteiro fica apreensivo até que essa notícia saia. Ok? E isso é um dado muito importante e causa extrema volatilidade, pode causar extrema volatilidade, altíssimo nível de volatilidade dentro do mercado. Se você estiver posicionado dentro do mercado, quando sai essa notícia, se você observar, você vai ver que, às vezes, o mercado faz esse tipo de movimento aqui, ó. Certo? O mercado dá esses spikes. O que é spike? É quando o preço, ele faz um movimento muito, muito rápido, numa certa direção, geralmente é chamado de spikes. Eu já vi, principalmente, o GU, que é o GBP-USD, eu já vi movimentar mais de 50 pips em um minuto. Ok? 50, 60, 70 pips em um minuto. Eu já vi o GBP-USD movimentar mais de 100 pips em 5 minutos. Tudo por causa de uma notícia que saiu no mercado e essa notícia causou uma enorme volatilidade, um grande volume de dinheiro sendo negociado. E é bastante interessante, inclusive, se você puder assistir, é bastante interessante porque a volatilidade, às vezes, é muito grande e chega a movimentar, às vezes, até mais de 100 pips em questão de 5 minutos dentro do mercado. Isso é moleza para acontecer, principalmente nos dias de NFP, Non-Farm Payroll, que é o dia em que os Estados Unidos mostram o balanço das pessoas que pediram da folha de pagamento dos Estados Unidos. Ok? Então, é bastante interessante, é de crucial importância a gente prestar atenção nesse tipo de informação. Certo? Não para a gente negociar. Eu, particularmente, não negocio notícias. O que... Eu me mantenho informado das notícias Exatamente para eu estar fora do mercado quando essas notícias saem. Ok? Então, sai uma notícia, vai sair uma notícia, por exemplo, para uma hora da tarde. Agora são meio-dia e 39. Daqui a 21 minutos, terá uma notícia importante para o GU. Por que eu vou querer comprar... No caso, vai ter uma notícia importante para o dólar. Ok? Por que eu vou querer comprar ou vender, independente de como é que estejam as médias e etc. Isso aqui, eu estou saindo um pouco do foco técnico e entrando um pouco no foco fundamentalista. Vamos imaginar a situação. Certo? Tem a média de 30, a média de 50 e a média de 100 aqui embaixo. O mercado está fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Coisa linda, muito bem. Perfeito. E o mercado veio e entrou aqui nessa tendência de alta. entrou na zona de suporte e resistência. E daqui para frente, ele começou a mostrar um sinal de que ele vai subir. Tudo está perfeito. Tudo conforme o seu trading plan, o seu plano de negociação. Tudo está muito bem. Parabéns. Vamos ganhar dinheiro. Ok. Só que você não sabe que exatamente dentro de meia hora vai sair uma notícia importante para alguma das moedas desse par. Ok? E essa notícia importante, você sabe que ela pode movimentar muito rápido o par. O par em questão. Certo? Ela pode causar extrema volatilidade dentro do par em questão. E você não sabe que vai sair essa notícia, você não prestou atenção, não olhou o calendário econômico e, portanto, entrou comprado com todas as possibilidades técnicas de que você vai fechar essa posição com lucro, porque as médias estão paralelas, etc. Você checou os time frames maiores, você prestou atenção em tudo, mas você não viu que tinha um anúncio econômico muito importante para sair nos próximos minutos e, portanto, você não prestou atenção nisso e você abriu a sua posição normalmente como se fosse mais um dia qualquer. E, por causa disso, muito bem, o mercado, quando você subir na sua direção, você está lá com 10 pips positivo, está ficando cada vez positivo, puxa vida, vou ganhar dinheiro pra caramba, vou fazer 2, 3% da minha conta. E, de repente, em 20 minutos sai a notícia para aquele par, para aquela moeda em questão daquele par e você não sabe e, de repente, você vê que a coisa começa a ficar feia. Você começa a notar que a volatilidade aumenta muito, certo? O preço estava se movimentando normal e tal e, de repente, quando você está na sua posição que você comprou aqui, o preço começa a cair, 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 cair e depois ele sobe, cai novamente. Isso é causado pela alta volatilidade dentro do mercado. E essa alta volatilidade dentro do mercado é causada por essa notícia que você não tinha prestado atenção. portanto, se você quiser negociar notícias, existem técnicas para negociar notícia, existem vários meios que você pode negociar notícia. Eu, particularmente, não negocio notícia. O que eu sim faço, eu aproveito, tecnicamente, eu aproveito a ideia fundamentalista da notícia. O que isso quer dizer? Eu vou mostrar para vocês em um outro capítulo em que eu mostro exatamente como negociar notícias, mas não entrando por causa da notícia, mas sim seguindo as tendências através da notícia. Isso é muito, é uma técnica bastante interessante que eu vou mostrar para vocês. Certo? Bom, então vamos dar uma olhada. Que site, como que eu faço para eu saber que notícia vai sair naquele dia, para os pares que vai sair, e etc. Bom, eu sigo um par, um site que eu sigo diariamente, que é esse site aqui, vocês estão vendo, que se chama forexfactory.com forexfactory.com Ok? Ele é totalmente em inglês, inclusive, acho que é um dos pares mais famosos, mais conhecidos que trata assuntos de forex no mundo inteiro. Eu acredito que deve ser o forex factory, um dos principais. Certo? Muitas pessoas seguem exatamente por causa que o forex factory ele é bastante fácil de você você entender a informação contida no site. É bastante simples e você pode ver as notícias para todos os pares dentro do mercado sem nenhum problema. Bom, você pode criar um cadastro, eu criei um cadastro, esse cadastro que já é bastante antigo, é o Brasil Pips. Ok? Estou logado agora. Existem as configurações, a configuração de horas, é muito importante você prestar atenção nisso, que é esse reloginho aqui, certo? Tem o reloginho aqui a hora, agora está desatualizado, deixa eu atualizar aqui. Agora é exatamente meio-dia e quarenta e cinco, ok? Esse horário está sincronizado com o horário local aqui, no caso, o horário de Brasília. E para você configurar essa hora, você clica em cima do reloginho, é importante você ter isso em mente, certo? E, olha só, meio-dia e quarenta e cinco, match this time with your computer clock. Sincronize essa hora com a hora do seu computador, ou seja, sua hora local. Você pode movimentar ou modificar a hora exatamente por aqui, time zone. Ok? Você vai achar uma hora que vai dar certo com o seu calendário local, no caso, o que dá certo aqui pelo horário de verão agora, é o Atlantic Time, Canadá, La Paz-Santiago, etc. O importante disso aqui tudo, do relógio, de tudo, você pode modificar o formato também, 24 horas ou em formato de 12 horas. A sua semana pode começar em qualquer dia da semana que você escolha, domingo, segunda, terça, quarta e tal. Ok? Mas o mais importante é que essa hora que aparece aqui em cima, essa hora que aparece... Opa! Entrou no meu perfil aqui. Essa hora que aparece aqui em cima, certo? Medir 46, o mais importante é que essa hora esteja sincronizada com a sua hora local, que é a hora que você vai olhar no seu relógio ou no relógio do seu computador. Ok? Bom, embaixo aqui nós temos o calendário, certo? O calendário de hoje. E aqui, vocês podem ver em verdinho, até fazer isso aqui. Aqui em verdinho está o Filter. Filter On. O que isso quer dizer? Você pode filtrar que pares de moedas vou clicar aqui. Olha só, você pode escolher qual pares de moedas você quer mostrar as notícias. Se você quiser mostrar apenas, você negocia apenas o Euro-Dólar, por exemplo, que é o par mais negociado hoje no mercado. Você pode deselecionar todos os outros e você vai mostrar apenas notícias para o Euro e para o Dólar. Isso é importante para quem é legal para manter aqui um pouco limpo não ficar tantas notícias. Você pode escolher também o impacto das notícias. O que é o impacto? Bom, o Forex Factory tem essa coluninha aqui de impacto, certo? Olha só, aqui tem a data aqui é Friday, sexta-feira, 29 de abril. Aqui é a hora local, minha, media 47. Aqui é a currency, ou a moeda, certo? Aqui é o Euro, a Libra, o Franco Suíço, o Euro novamente, o Euro, o Franco Suíço, o Dólar Canadense, o Dólar e todas as moedas, todo o calendário econômico para o dia. Aqui também tem o impacto, ou seja, essa notícia, aqui tem o título da notícia, certo? O título da notícia, e mostra para a gente qual que é a importância dessa notícia. O que é esse impacto? O Forex Factory, esse site, ele cria algumas etiquetas, por se dizer, alguns rótulos para as notícias, certo? E, nós temos praticamente, basicamente, quatro cores. A gente tem aqui o símbolo da Forex Factory, branco é de baixíssimo importância, ou seja, isso aqui não movimenta praticamente nada o mercado. Hoje, por exemplo, o Día é feriado na Inglaterra, portanto, aqui feriado nacional lá, certo? Feriado bancário, o dia inteiro para a Libra, o GBP. Isso é, basicamente, por causa do casamento do príncipe William com a Kate, esqueci o nome dela lá. bom, mas voltando então, hoje, a Libra está em feriado, ok? Eu, a Inglaterra está em feriado, portanto, não tem atividade bancária que movimente a Libra lá na Inglaterra, lá na Inglaterra, ok? Alguns bancos ao redor do mundo, lógico, negociam a Libra, isso não quer dizer que você não pode negociar, mas, a volatilidade cai bastante quando existe um um feriado bancário, ou que o banco não abre para aquela moeda em questão. ok? Depois nós temos o CHF, o Franco Suíço, nós temos essa aqui, está marcado em laranja, é impacto, aqui é médio, alto, ok? Nós temos, olha, o branquinho quer dizer impacto baixo, quer dizer, não tem muita significação dentro do mercado. Depois nós temos o amarelinho, o amarelinho é significado, é baixo também, mas é um pouco mais importante que o branco, certo? Que é a tarja, a etiqueta branca aqui. Depois nós temos o laranjado, que é importante, mas não causa, assim, tanta volatilidade dentro do mercado. Às vezes, sai uma notícia, é, aqui, com a tarja laranja, certo? e você às vezes nem percebe, às vezes nem movimenta lá, movimenta 10, 15 pips, às vezes não acaba nem movimentando. Agora, o que você realmente deve prestar atenção são nas notícias com tarja vermelha, como tem aqui para o franco suíço, foi às 6h30 da manhã, é, o barômetro econômico, enfim, essa notícia aqui para o franco, não entendo muito de, é, a respeito do franco, não tenho muita, muita, não sou muito aprofundado a respeito do franco suíço, certo? E depois tem o GDP para o CAD às 9h30, também, altíssimo impacto, essas notícias que estão aqui em vermelho, com o rótulo vermelho, são de muita importância, quando você vê uma notícia dessa, você presta atenção na hora, para você não estar dentro do mercado nessa hora, a menos que você tenha alguma técnica para você negociar notícia, mas do contrário, a minha sugestão principal é que você fique de fora do mercado, porque essas notícias realmente podem movimentar o mercado de maneira muito significativa, ok? Então, se você não estiver preparado, se você não souber o que está fazendo, é melhor você fechar suas posições e deixar passar qualquer que seja a oportunidade dentro do mercado. Agora, como a gente colocar o filtro? Olha só, o filtro, eu particularmente eu tiro a tarjinha branca aqui, certo? Eu desmarco e a tarjinha amarela também desmarco. Eu deixo marcado todos os pares, basicamente, porque eu negocio os 28 pares dentro do mercado, então eu negocio o Aldicad, o dólar australiano, o dólar canadense, o franco suíço, o ien chinês, não, o euro, negocio, a libra, negocio, o ien japonês, sim, o dólar neozelandês, sim, e o dólar americano, sim, ok? Então eu mostro, eu deixo para que ele mostre para mim somente os impactos laranja e vermelho, que são os mais importantes. O branco e o amarelo, eu deixo sem, então ele oculta para mim, o branco e o amarelo, mostra somente os impactos laranja e vermelho, ok? Existem algumas pessoas, inclusive, que eles não negociam, que nem mostram nem o laranja, o impacto do laranja, às vezes, é bem baixo dentro do mercado, não tem tanto significado, certo? Não é tão significativo quanto o vermelho. Agora o vermelho, meu amigo, se você tiver com uma posição aberta, presta atenção, ou move seu stop para o break-even, para o 0x0, ou fecha sua posição, a menos que você saiba o que você está fazendo, a minha sugestão pessoal para você, é que você feche a sua posição, espere passar a notícia, ok? Bom, depois nós temos aqui, se você quiser ver detalhes a respeito da notícia, etc, você pode ver, o actual, o que saiu realmente na verdade, certo? Antes da notícia sair, tem o forecast, que é a previsão, qual que vai ser, existe um grupo de economistas, que eles se juntam, e eles fazem uma previsão, dentro do mercado, de qual que vai ser a notícia, algum dado econômico, ok? O anterior, o dado anterior, com o que saiu, se você quiser, você pode ver os gráficos, das notícias, bom, os dois principais aqui, nesse caso, se você quiser prestar atenção, nas notícias, é o forecast, que é a previsão, de que vai ser, o que que é isso? Se o mercado fala assim, olha, a previsão, para a taxa de desemprego, nos Estados Unidos, é de 10%, a previsão, para o próximo anúncio, da taxa de desemprego, é de 10%, ok? Muito bem, o mercado como um todo, ele está naquela expectativa, de que a taxa de desemprego, dos Estados Unidos, vai ser, de 10%, muito bem, e quando sai, a notícia, então está aqui, a previsão, isso aqui, não saiu a notícia, é a previsão dos economistas, e aqui é quando realmente sai, o número verdadeiro, que saiu, para a notícia, certo? por exemplo, nós tivemos aqui, essa madrugada, às 3 horas da manhã, teve notícia para o euro, 3 horas da manhã, aqui no Brasil, no caso, a previsão, era de ser de 0,2%, e, a diferença saiu, teve um desvio de rota, muito grande aqui, que foi, menos, 2,1%, a diferença foi muito grande, isso aqui, ter causado, uma volatilidade, bastante interessante, dentro do mercado, não é o que acontece, aqui, por exemplo, na próxima notícia do euro, às 5 horas da manhã, um outro dado econômico, saiu, e a previsão, era de 2,2%, e o que saiu, na verdade, foi 2,3%, isso aqui, a importância é bastante baixa, porque o mercado, saiu mais ou menos, do que o mercado, estava esperando, certo? Depois, o próximo, foi para o euro também, 2,7% era a previsão, e o que saiu, foi 2,8%, agora, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu acho, bom, não tem nada aqui, muito fora, do esperado, os economistas, geralmente, às vezes, eles acertam, mas é bastante raro, certo? É bastante raro, eles acertarem, ao pé da letra, igual aconteceu aqui, cadê? Aqui, 0,6%, e 0,6%, certo? Geralmente, existe algum desvio, aqui 0,1%, também 0,1%, geralmente, existe algum desvio, e, quanto maior desvio, ou seja, se a gente estava esperando lá, 0,2%, 0,2%, e saiu menos 2,1%, quanto maior desvio, da rota, ok? Maior, pode ser a volatilidade causada, dentro, do mercado. É, bom, se você quiser dar uma, uma pesquisada, você pode dar uma olhada aí, não vou entrar muito em detalhe, porque senão, vai ficar muito longo esse vídeo. Aqui a gente pode ver também, as sessões, certo? A sessão de Sydney, vai começar em 53 horas, ou seja, só segunda-feira, é, domingo à noite, certo? Às 6 horas. Tóquio, vai começar em 56 horas, às 21 horas, às 21 horas. Londres, vai começar, é, vai terminar em, 4 minutos, daqui a 4 minutos, a 1 hora da tarde, vai terminar a sessão de Londres, essa sessão está ativa, é, é, essa ferramenta deles aqui, é legal para você se orientar, entre as sessões, certo? A hora que começa uma, e termina a outra. Nova York, sessão está ativa, e termina em, é, às 18 horas, em 5 horas e 4 minutos. Ok? Também, é, você pode ver o calendário semanal, clicando aqui em Calendar, calendário semanal, olha lá, desde segunda-feira, 25 de abril, todas as notícias, já, com o filtro que eu coloquei, você pode ver as notícias, aí, isso aqui são vários sites, vários sites que eles postam notícias, e comentários a respeito do mercado, se você quiser acompanhar, tem bastante coisa interessante também, certo? E o mercado, aqui você pode escolher, é, o gráfico que você quiser, não dá para colocar nenhum indicador, mas, você pode escolher o gráfico que você quiser, no período que você quiser, é, vários tipos, de, 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 de análise, certo? Vários tipos de, aqui no caso, Candle, abertura, máxima, mínima e fechamento, o gráfico de linha, pode trocar aqui também, se você, no caso, não tiver na sua casa, ou não tiver acesso, ao seu computador, que tem alguma ordem aberta, geralmente eu faço isso, certo? Eu entro na internet, e entro aqui no Forex Factory, Market, e eu consigo visualizar, qual que é a situação da minha ordem, dentro do mercado. Mas, vamos então, voltando para, para a página principal, isso aqui é um pouco um tour, a respeito da, do site Forex Factory, que é bastante importante, e que, se você for um trader, disciplinado, você vai ter que usar esse site, diariamente, para você, identificar e ver, quais são as notícias, que estão para sair no mercado. E também, aqui embaixo, aqui embaixo, tem, um fórum, inclusive, um fórum, bastante importante, é o fórum, The Forex Factory, certo? Forex Factory, tem aqui, Trading Discussion, Trading System, bom, vamos dar uma olhada aqui, fóruns, aí tem várias abinhas, certo? Por exemplo, o, é, negociação interativa, Interactive Trading, tem um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis posts, ok? Ou seja, tem bastante informação aqui, boa parte de informação encontrada em fóruns, não é muito de qualidade, isso eu falo por experiência própria, porque eu já gastei, algumas horas, talvez até algumas semanas daria, já, vasculhando o Forex Factory, certo? Existe bastante informação, é, muita informação, mas também existe, muita informação, que às vezes não é aí, tão confiável, de, 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 tanto valor. Trading System, Sistema de negociação, tem quatrocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco posts, tem quatrocentos e sete pessoas vendo, ok? Isso está tudo em inglês, se você não souber, ler em inglês, você vai precisar de algum, tradutor, alguma coisa do, do gênero. E aqui vários outros, enfim, Forex Factory, é um site bastante interessante, que você pode aprender muito, bastante, bastante coisa, bastante interessante, a respeito do mercado, ok? Mas então, agora, qual que é a importância de saber, é, qual que é, quais são as notícias, e principalmente as notícias, que estão aqui então, é, com, a tarjinha vermelha. Bom, basicamente, a minha sugestão, é para você ficar fora do mercado, quando sair essa notícia. Certo? Agora, fora como? Voltando aqui, eu estabeleço, dentro do meu trading system, dentro do meu sistema, eu estabeleço, um bloco, ou uma janela, que eu fico fora do mercado, de duas, horas, é, de, janela, em que eu fico fora do mercado. Por exemplo, se nós vamos ter, uma notícia, para as onze horas da manhã, para o dólar, até as oito e quarenta e cinco, oito e cinquenta, eu posso entrar, nessa, nesse trade, em algum trade, que vai estar, relacionado ao dólar. Repetindo, acho que ficou um pouco confuso, vai, nós temos aqui o, só um pouquinho, nós temos aqui o, GBP, o SD, ok, muito bem, para as onze horas, nós temos, uma notícia, daquelas, notícias, é, que tem, o rótulo vermelho, e etc, que, são notícias, bastante importantes, que causam, uma, muita euforia, muito movimento, dentro do mercado. Ok, a minha janela, de negociação, que eu estabeleço, como sendo, é, um período de segurança, até, se for até as nove horas, da manhã, ou seja, duas horas antes, duas horas antes, da notícia, é, eu posso abrir, uma negociação, caso, eu identifique algum sinal, e as médias, estejam paralelas, entre si, e etc, e tal, ok, as nove cinco, nove dez, nove quinze, às dez horas, não, não importa, que tipo de sinal, aparece para mim, na minha tela, do meu computador, não importa, para mim, que tipo de sinal, vai aparecer, eu não vou pegar esse sinal, porque, eu não estou, é, isso, seria, uma negociação, de altíssimo risco, ok, por que, é, duas horas, não dá tempo, do mercado, ter se movimentado, ainda o suficiente, para você movimentar, o seu stop, para o break even, ou seja, o seu ponto de entrada, às vezes sim, às vezes, acontece, de você, você abrir uma posição, e com quinze minutos, ela foi lá, e subiu, cinquenta pips, pegou seu take, e você ficou feliz da vida, certo, mas, por motivos de segurança, como gerenciamento, do meu dinheiro, e para que eu possa ter, é, um crescimento, a longo prazo, da minha conta, eu estabeleço, um, uma janela, um prazo, de duas horas, se a notícia, vai sair, às nove e meia da manhã, geralmente, as notícias, para o dólar, se vai sair, às nove e meia da manhã, quando, a partir das sete meias, das sete meias, eu não vou entrar em mais nenhum par, que tenha o dólar, como, uma de suas moedas, ok, por exemplo, se vai sair, as notícias, às nove e meia, para o dólar, uma notícia importante, para o dólar, então, a partir das sete meias, o SDJPY, eu não negocio mais, o GBPUSD, não negocio mais, o EUROUSD, não negocio mais, o AUDUSD, não negocio mais, o NZDUSD, não negocio mais, e todos os outros pares, que estejam relacionados, com o dólar, por causa, da minha janela, de precaução, de duas horas, dentro do mercado, ok, por que isso? Porque as vezes acontece, de eu abrir um trade, com todos os fatores técnicos, lindos, certo? Certinhos, como eu gosto de ver eles, e, mas esqueço de olhar, prestar atenção, nos fatores fundamentais, ou seja, na notícia, o que o mercado está esperando, e como o resultado disso, as vezes eu acabo, perdendo dinheiro, por bobeira, por não prestar atenção disso, prestar atenção nisso, e eu também estabeleço, uma tabela de 30 minutos, uma janela, desculpa, de 30 minutos, após, a notícia, ter passado, se eu tenho uma notícia, às nove e meia, para o dólar, ok, a partir das sete e meia, a partir das sete e meia, até as dez horas da manhã, eu não vou tomar nenhum tipo de negociação, de trade, em nenhum par que tenha o dólar, ok? Por quê? Porque geralmente, deixa eu fechar aqui, o que acontece, quando sai uma notícia muito importante, o mercado tende a subir, ou descer, tanto faz, ele tende a subir muito, e depois, às vezes, na mesma velocidade que ele sobe, ele retrai, ele cai, certo? Então, o que acontece, a mesma coisa que você jogar uma bomba, em uma, jogar uma bomba, por exemplo, sei lá, num terreno, de terra, ok? Vai pular terra para tudo quanto é lado, e, vai levar um certo tempo, para a poeira baixar, e essa meia hora, depois, que saiu a notícia, é exatamente para esperar, passar, a euforia do mercado, por causa da notícia, exatamente para esperar, a poeira baixar, para eu não entrar, às vezes, em algum sinal, que foi causado pela euforia do mercado, e realmente não é isso, que o mercado está querendo fazer, isso foi somente um sinal, por causa da notícia, ok? Então, recapitulando, vamos desenhar uma linha do tempo aqui, aqui nós temos, é, às nove e meia, nós temos então, uma notícia, para o dólar, ok? Muito bem, a partir, das sete e meia, a partir das sete e meia, eu não abro mais, nenhuma notícia, para o dólar, por causa, das minhas duas horas, minha janela de duas horas, de, é, que eu deixo, por precaução, para não ser pego, pela euforia da notícia, e, meia hora depois, também, eu deixo, é, essa janela, para aqui, essa euforia, causada, pela notícia, às nove e meia, não me dê um sinal, que às vezes, venha a ser um sinal falso, e causar, é, eu entrar, é, em uma posição, baseada, principalmente, na, da euforia do mercado, isso não é interessante, então, essa meia hora, esses trinta minutos aqui, eu deixo, exatamente, para que, o, eu posso esperar, a poeira, baixar, dentro do mercado, a euforia passou, acabou, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, então, meia hora depois, se acontecer algum sinal, dentro das minhas merdes, e, etc, e tal, que eu estiver, acompanhando, se acontecer algum sinal, então sim, eu estou, é, apto, ou, autorizado, a procurar, alguma posição, e negociar, dentro desse par, depois de meia hora, que passou a notícia, certo? Bom pessoal, é, eu espero que vocês tenham entendido, se vocês tiverem alguma dúvida, a respeito, desse tipo, da janela de negociação, que eu deixo, ou, alguma outra coisa, por favor, podem entrar em contato comigo, será um grande prazer, ajudar vocês, é, responder os e-mails, que forem, necessários, e etc, certo? Então, eu estou aqui, exatamente, para isso. Muito obrigado a todos, um grande abraço, e, nos vemos no próximo vídeo.